Em 100 segundos, já ia acabar, irmão. Meu Deus. Meu Deus, acabou de começar. E aí, irmão? Vamos, vamos, coloca esse daqui aqui, irmão. Meu Deus, velho. Quem é o filho da puta que faz isso daqui? Agora eu tenho que mexer nas minhas almas no incêndio também. Ah, não, é possível. Eu vou te abandonar. Como assim?